E olha só, a Secretaria Municipal de Assuntos Viários de Prudente realiza desde cedinho uma operação para recolher veículos abandonados em vias públicas da cidade. As equipes percorreram vários bairros da cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Assuntos Viários, cerca de 20 proprietários foram notificados a retirar os carros. E aqueles que não cumpriram a determinação terão os veículos recolhidos. Na zona oeste da cidade, um dos carros guinchados armazenava água da chuva, um criadouro do mosquito transmissor da dengue. Os veículos recolhidos serão levados para o pátio da cidade. E olha só, durante 60 dias os donos que quiserem poderão buscar o automóvel, mas terão que pagar as taxas administrativas pelo recolhimento, por continuar ali no depósito. Esse tipo de operação é muito importante justamente por esse detalhe que nós mostramos. Muitos carros acumulam água e a dengue a gente sabe que é um perigo e é um perigo daqueles.